As ameaças de um aluno insatisfeito expulso da escola estadual Dom Lustosa nas redes sociais culminou com o pânico de vários pais e alunos que faltaram às aulas no início desse mês de setembro aqui na escola. Nós vamos conversar com o professor Alvimar, que é diretor-geral do Dom Lustosa, que explica essa situação e tranquiliza os pais. Muito obrigado pela oportunidade, é ótimo poder esclarecer. O que houve foi, na verdade, tem uns 15 dias que isso apareceu em rede social. Nós procuramos a polícia militar, que prontamente nos ajudou, foi atrás e descobriu quem é que estava postando essas mensagens. Junto com a delegacia, a delegada também tomou as providências cabíveis e descobriu que, na verdade, isso tratava de uma notícia falsa, que era uma pessoa que tinha um problema psíquico e estava atrás desse problema tentando criar tumulto. Então, a polícia, tanto a polícia civil quanto a polícia militar, eles tomaram, desde a semana passada, tomaram as providências cabíveis que eles poderiam tomar. E a gente está contando, desde a semana passada também, com a ronda permanente deles aqui na escola, para garantir que nada aconteça e que as coisas continuem na normalidade. O que chegou a nossa reportagem é que um aluno problemático foi expulso da escola e que teria ameaçado nas redes sociais, que iria promover o massacre aqui. Isso também procede? É, ele estudava aqui, né, ele estudava aqui quando chegou, se não me engano, foi início agora de agosto, ele pediu transferência e foi para a escola onde ele consegue terminar o curso em tempo menor, que ele é do ensino fundamental. Então, ele saiu da escola e quando ele saiu da escola, ele realmente, na época, falou isso e foi por isso que nos motivou a procurar a polícia. Esse aluno é menor e, diante da polícia, que inclusive foi acionada, parece que até também compareceu a delegacia. A situação ficou resolvida? Ele ficou mais tranquilo, professor? Ficou resolvido. A delegada pediu o encaminhamento dele, a prefeitura, o CRAS. Então, ele está sendo acompanhado e acompanhado também dentro da escola, onde ele está, que não é aqui mais na escola. A escola que está, está sendo acompanhada. O problema mesmo nas redes sociais acabou culminando mais essa semana, segunda e terça dessa semana, dias 3 e 4, em que vários alunos deixaram de comparecer ao Colégio Nova Espanha. É porque aquilo foi com uma bola de neve. Alguém pegou o que ele tinha falado anteriormente e foi reproduzindo, foi passando, que a gente está acostumado a ver isso em noticiário, que com a notícia falsa, ela começa em questão de horas, ela atingiu muitas pessoas. Então, o que aconteceu, o que a gente teve aqui, na verdade, foi isso. Uma notícia falsa que foi reproduzida semana passada e ela teve um alcance muito grande. Obrigado, professor. Então, os pais podem ficar tranquilos, né? Tranquilos. A polícia está constantemente aqui na porta, tá? Muito obrigado. Inclusive com segurança até própria do Colégio. Não sei, com isso. Com certeza. Muito obrigado.